Agora vamos falar sobre o Faustão. Ontem aqui no programa da tarde, você que estava acompanhando, a gente antecipou que o Faustão estava internado em um hospital em São Paulo, se não me falha a memória. Isso, no Albert Einstein. No Albert Einstein. Ele que saiu da Globo depois de 32 anos, foi para a Band, passou apenas um ano e meio, o programa dele saiu do ar hoje, inclusive, oficialmente, é o último programa. Hoje é o último, já está gravado, né? E ele acabou sendo internado por uma insuficiência cardíaca. Está há mais de 12 dias internado, e agora, ele vai passar por uma cirurgia, né, Suênia? É isso mesmo, viu, Arlan? Agora ele passa por uma cirurgia. Até então, quando a mídia descobriu que o Faustão estava internado, foi quando o hospital deu uma nota oficial, realmente, já falando que ele vai fazer uma cirurgia, que ele já está internado há 12 dias e com cuidados intensivos. Por mais que o quadro dele seja estável, ele continua em cuidados intensivos por conta dessa insuficiência cardíaca. E vale lembrar que essa não é a primeira vez que o Faustão dá entrada no hospital por conta de problema no coração. Em 2018, ele foi submetido a uma angioplastia, que tinha o objetivo de desobstruir uma artéria localizada na região, e na ocasião, ele recebeu aí um pequeno tubo, tipo malha, feito de metal para restaurar o fluxo sanguíneo. E ele foi acompanhado, inclusive, por um dos maiores cardiologistas do país, que é o doutor Fernando Bacal. Ele foi internado aí, como a gente acabou de falar, agora no Albert Einstein. Desta vez, ele estaria tratando um edema linfático na perna também. Pouco tempo depois, por conta das sessões, em 2021, ele surgiu ainda na Globo, cerca de 24 quilos mais magro e chamou a atenção dos telespectadores. Então, essa não é a primeira vez que o Faustão é internado por problemas no coração, e dessa vez, ele deve passar aí por uma cirurgia para tentar contornar essa situação, tá? E olha, ele passou, nesse ano que ele emagreceu, de 114 para 90 quilos, e foi internado novamente no hospital para depois tratar de uma infecção urinária. O fato é que essa notícia da internação dele mais recente pegou todo mundo de surpresa, até porque hoje acontece a despedida dele na Banji. É o último programa que foi gravado. Ele está internado desde... Há muito tempo, né? Há muito tempo. Ele foi internado desde... Ele está internado no hospital desde o início desse mês, e só agora o hospital soltou um comunicado oficial falando sobre os cuidados que o Faustão vem recebendo dentro do Albert Einstein. A gente espera, claro, né, que tudo se resolva logo e que o Faustão volte a brilhar, né, com muita saúde, como sempre. E é algo grave, gente. Não é uma coisa... Não é uma gripe, é um negócio grave. Sufici cardíaco é um negócio muito sério. E o Faustão já está com 73 anos, ou seja, não é mais nenhum jovem. Requer realmente atenção, requer cuidados. E a gente espera aí boas notícias vindo de lá, tá? Inclusive, depois dessa notícia dele aí, né, o que mais apareceu foi de Vidente, especulando o futuro de Faustão, o que vai acontecer com ele, isso ou aquilo, esse ano. Vidente virou um nicho, né? Aproveita o hype da onda do que está acontecendo no momento para fazer essas especulações, e sinceramente acredito que fazia mal para a família que vem lutando, né, que todo mundo ali enche firme, esperando melhorar o seu apresentador. Então, nada a ver esse tipo de especulação. Bem,